Excelentíssimos vereadores, excelentíssimas vereadoras, galerinha aqui presente, imprensa, servidores desta casa, a categoria dos profissionais da educação, os que realmente lutam e fazem a educação uma bandeira, não apenas de causa própria, mas uma bandeira da educação e não de interesses difusos e espuros, que nós não concordamos. Eu queria, de início, presidente, chamar a ordem aqui, essa questão do projeto de lei, que está em tramitação, a lei número 4, barulho 17, que trata do reajuste dos professores, nós discutimos, houve um compromisso na sala aqui com o secretário de educação, de que, embora na redação com os professores, mas que seria a todos os profissionais do magistério. Mas como nós estamos em um momento que se diz uma coisa, se faz outra, que se interpreta o regimento à maneira que se quer, quando se é conveniente, eu preferi fazer uma emenda, que pode ser feita ainda, durante a que, e vou apresentar durante o debate do projeto, porque o projeto está em regime de urgência, e o regimento interno, o artigo 100 do regimento interno destacado, permite que eu o faça, e o farei, para não ter dúvida nenhuma, para que fique, da seguinte forma, o projeto, não vai alterar o método do projeto, que é a questão do reajuste, ficará da seguinte forma, pela proposta da emenda que nós estamos fazendo, a emenda ficará da seguinte forma, consegue reajuste, anular os vencimentos, dois profissionais do magistério público da educação básica do município de Páscoa do Miado. Artigo 1º, pela sugestão que eu faço de redação, os valores dos vencimentos do cargo dos profissionais do magistério público da educação básica, em suas diversas categorias, passam a receber reajuste no mesmo percentual atribuído pelo governo federal ao piso nacional do magistério. E além disso, o projeto de lei, ele traz a questão da retroatividade, informando que as parcelas de 2017 serão aprovadas, serão pagas após a aprovação. Mas lá no artigo 5º, que fala da disposição, da vigência do projeto, não vê a cláusula de retroatividade expressa. Então eu faço uma emenda também para alterar a redação do artigo 5º, ficando da seguinte forma, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário e retrogindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2017, para não haver dúvida nenhuma de que os profissionais do magistério receberão desde janeiro. Não há alteração nenhuma do percentual, porque a gente não pode alterar o percentual, porque é por força de lei federal, mas fica bem claro que não é apenas para os professores. E faço aqui também uma indicação, vou protocolar aqui, mesa diretor desta casa, que foi outro acordo firmado na reunião, que o executivo encaminhará projeto de lei dispondo sobre o projeto, dispondo sobre o reajuste dos demais servidores. Então eu vou fazer uma indicação para ficar protocolada, registrada, para depois não dizerem que tem um grupo de vereador AOB que não fez questão de trata dessa matéria, que só um vereador AOX, que estava defendendo isso, vai ficar registrado. Vou pedir que todos os vereadores subscrevam para encaminhar o executivo que encaminhe aqui um projeto de lei para que se disponha sobre o reajuste dos demais servidores, para que se faça a reposição da perda inflacionária, porque é constitucional, conforme o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal do Brasil. Então não haverá sombra de dúvida. Com relação aos demais projetos, o excelentíssimo presidente Marinho, no passo, eu acho que quando todos os vereadores aprovaram por unanimidade com a sessão de uma excelência que não pode votar, o regime de urgência ficou bastante claro e entendido que havia uma urgência para a matéria e que ela precisaria ser votada. Nosso regimento interno diz que, mesmo que não haja parecer, você pode, por força do artigo 114, parágrafo 2º, suspender a sessão para que se façam os pareceres e se votem, porque a matéria foi aprovada por regime de urgência. Entendo a cautela, entendo que se tem que ter os devidos cuidados, mas não se deveria, então, aprovar o regime de urgência, porque senão agora perde o objeto. Não existe nesse projeto aqui aumento de imposto em CMS. Existe a extinção de uma lei, porque ela é inconstitucional. Existe a retenção do ISS, né, pelo contribuinte substituto, porque em Passumiá se criou uma prática de se fundar a empresa aqui, de se registrar a empresa aqui, mas de se pagar imposto em São Luís, lá no município onde ele presta serviço, nos diversos municípios do estado do Maranhão, mas não se bota a tributo aqui, mas deixa só que não votava só assim. Então, eu acho que esses projetos, eles poderiam ser votados hoje, até por uma questão de reis de contato, e devem ser votados hoje, né. Eu acho que pelo regimento interno, se deve votar hoje, né. Está se fazendo aqui hoje um pacto, um compromisso de que se cumpra a risco o regimento interno. Então, quero dizer que o início das sessões, que nunca começa no horário regimental, não é uma prática só de Passumiá, é do Congresso Nacional, é da Câmara dos Deputados Federais, é das Câmara Municipais de outros municípios, da Assembleia Legislativa. Por quê? Porque você tem um colegiado, e às vezes um chega no horário, às vezes um teve um problema, às vezes o outro estava adoentado, como o Wagner estava adoentado no ponto de chegar no horário. Então, já que está se fazendo um pacto, vamos cumprir o regimento à risca. E o regimento à risca diz que esses projetos devem ser votados hoje. Com relação à questão das matérias divulgadas, sinceramente, sinceramente, digo a todos que não me atingiu. Em todos os grupos, em que há educadores, todos, que eu faço parte, ou que alguém faz parte, foram unânime em dizerem que não acreditavam que o vereador Léito Sousa, o vereador Ana Lúcia, o vereador Leonardo, o vereador Miguel, o vereador Jorge Brito, o vereador Fernando Muniz, o vereador Junto Pinheiro, o vereador Orlete, e estivesse feito qualquer tipo de mandato para não ter votação. É um santo conto contraditório. Eu subi a essa tribuna, junto com o vereador Leonardo, subiu primeiramente, eu subi depois, o vereador Fernando Muniz subiu depois, clamando, suplicando, pela aprovação do regime de urgência, assim que o projeto entrou aqui na Câmara. É exatamente para isso. A Constituição pode autorizar esse documento e vai ao Executivo cobrar o reajuste, porque não foi. Ele falou diferente do que ele falou aqui na Região. Não lembro da senhora, nas mudas que tinha aqui de merendeiro, não lembro da senhora.